O nome do prato é Pão da Terra, que é uma referência às batatas e macaxeiras que tem em todo o Brasil. E na época dos colonizadores, quando eles chegaram, então eles deram um nome às batatas e às macaxeiras que se encontravam com facilidade, de Pão da Terra. Como o tema desse ano foi Raízes, então eu batizei o nosso prato com esse nome, porque leva batata e tem tudo a ver com o que é Raízes, o que é da Terra, o que são nossas missões. A ideia veio, tinha um réveillon, acho que cinco anos atrás, e quando nós fizemos o prato, na verdade, que fez com o meu marido, ele fez um prato com o meu caranguejo, e ficou uma delícia na época. E aí eu me lembrei desse prato, que ele tinha feito na época, e nós reformulamos o prato. Nós colocamos e acrescentamos um insumo, uma fruta que é pouco conhecida, pouco utilizada pelos paraenses, principalmente aqui na capital, que é o gruti, e também buscando os recumes, as ervas que nós temos para acrescentar no paranguejo. Também nós temos com muita facilidade aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.